Fala galera, tudo bem? Beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir aqui um novo fone de condução óssea pra te curtir tua música, fazendo exercício, correndo na rua, fazendo crossfit, virando pirueta, virando mortal, escutando música pelo osso da tua cabeça Que viagem é essa, véi? Esse aqui é um fone de condução óssea de segunda geração, que tem melhoria no áudio, escapa menos o áudio, a música pra outras pessoas escutarem E quem chegou no vídeo de hoje pra gente olhar, é esse Hi-Lo Per Free Lite, e é um fone de condução óssea que tá custando, na promoção de lançamento, R$ 140 e poucos É bem barato, cara, e tem bastante duração de bateria, 10 horas Então é esse cara que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma MW Formatica É isso aí, vamos lá Muito bem, galera, tá aí, caixa do bicho Hello, wow, Hello Per Free Lite, wow Caixa na parte de trás, umas informações aqui de destaque ó, deixa assim, vou ver, fica menos brilho, vocês conseguem ver Os destaques aqui são, tu escuta a música com os ouvidos sem tá tampado né, vai curtir a música conseguindo escutar o ambiente ao teu redor É uma coisa que eu gosto bastante, é uma segurança né, tá escutando música, tá conversando, falando com alguém numa chamada Mas tem, tu tá envolvido no ambiente no qual tu tá, na rua, tá escutando o carro passar Ninguém vai te atropelar pelas costas porque tu não escutou o motor do carro vindo atrás de ti, entendeu? Caraca, é isso que passa na minha cabeça quando tô com fone de ouvido na rua O microprocessador que a gente tem aqui, que faz todo o controle, cancelamento de ruído ativo, equalização de música Que comunica com um app no smartphone pra fazer equalizador, ver status de bateria É o Qualcomm QCC3044 Tem certificação de resistência pra água, IP55 É resistente, é respingo de água, não é a prova da água É não, é um fone pra tá mergulhando né Não é só se tu pegar uma chuvinha e tal, não vai dar nada com ele, não vai acontecer nada Duração de bateria é de 10 horas A capacidade da bateria, o tamanho dela, é de 170 mAh Eu acho que é um bom valor, tá, pra um fone de ouvido Ainda mais que ele tem um tamanho maior, né, ele funciona de um outro jeito Tem comunicação Bluetooth com dois dispositivos Ou seja, eu posso comunicar aqui com um smartwatch junto com o meu celular também, junto com esse fone E tem tecnologia de CVC Tem dois microfones aqui e faz a limpeza, reduz o ruído na hora de captar o áudio É pra pessoa que tá te escutando, é a mesma coisa pra pessoa que tu tá ouvindo Tá isso, vamos abrir Tá aí, cara, tá aí bonitão Essa haste que ele tem aqui, ó, é bem fininha, ó Um negócio que é, cara, tu mal vai sentir isso aqui na tua cabeça Atrás aqui, ó, vai esconder no cabelo, tá, tão fininho Essa alça que a gente tem aqui, ela tem uma liga de titânio É resistente e ao mesmo tempo é bem maleável Consegue quase fazer um nox aqui, cara Ó lá Show, né? Vamos aí, galera Esse aqui que eu recebi, ele tem essa coloração amarelo, meio verde, uma mistura Tá no meio termo Tá no degradê do verde pra amarelo, tá no meio E o detalhe high low aqui escrito Sem botão nenhum aqui nessa lateral Já a outra lateral, aqui a gente tem algumas informações E aqui sim a gente tem botão na parte de cima Esse botãozinho na parte de cima De ajuste e três botões na parte de baixo O outro é liso, ó, botão pra ligar, fazer o pause, passar a música, play, atender a chamada Isso a gente vai ver no manual a responsabilidade de cada botão aqui Os fones de ouvido aqui, os falantes em si, né? São tampados, ó De um lado a gente tem a furação dos dois microfones Aqui e aqui E o falante mesmo que é um... é diferente, né, galera? Isso aqui que vai ficar no lado na lateral, ali na... perto da têmpora Eu diria Não, não, na têmpora não Fica perto da... O que eu vou dizer, cara? O nome disso aqui eu não sei Bem, quando eu botar vocês vão ver Fica do ladinho do ouvido E faz a vibração, então Pra escutar Quase um tamborzinho Que legal De resto na caixa, o que a gente vai ter? Tem mais junto na caixa Outra caixa Que tem um cabo USB Com ponteiro USB-A E outra ponteiro USB-C Pra conectar no bicho aqui e carregar ele E vai carregar onde? Ó, o conector USB-C Ele fica aqui embaixo, né? Falei três botões aqui embaixo Na verdade são só dois Tem uma certa vedação aqui pra não entrar E aí carrega o bicho, né? De resto tem mais aqui também Um guia de uso Manual do usuário E de conteúdo na caixa acabou E só É isso aí Aí galera Eu tô usando, ó Ele fica perto aqui, ó Ele encaixa nessa... Chegou lá o que é isso aqui, cara? A gente tem no ouvido aqui na orelha Uma graxinha aqui Uma cartilagem, né? Bem na frente Ele engata meio que ele se escora nisso ali, ó Trago do ouvido Na minha cabeça aqui Sobrou bastante dácio até Eu sou cabeçudo, né? Eu sou um cabeçudo comprido Sou cabeça grande pra trás até Sou cabeça chata invertida Como? Aí, ó Bem confortável Sente pouco mesmo E tô escutando tudo ao redor Gosto disso Muito bem A gente tem o aplicativo da Hi-Lo Pra baixar no celular E fazer a comunicação Trocar informação Ver status da capacidade da bateria Ligar ecolizador de áudio Esse app aqui, ó Hi-Lo Sound Tá, galera? Vou ligar aqui então Adicionar o dispositivo Hi-Lo Perp Free Light Já liguei ele aqui Tá pesquisando aqui Aí, galera Pareado Bateria em 100% Posso editar o nome Emparelhamento multiponto É até dois dispositivos aqui pra usar Som, vamos ver Ah, tem os perfis aqui, ó Se eu tô no ambiente externo Ele vai mudar o som A equalização de um jeito Meu pé definido Configurações Tempo de desligamento automático A atualização da firmware Já tá no mais atual Então isso aqui seria pra escutar a música No ambiente mais interno Aqui caminhando na rua Bem, vamos fazer o teste Vou botar a musiquinha aqui Vamos ver se vai prestar Dá pra escutar aí? Não sei qual que é a música Mas dá pra escutar Bem até Então vai pegar no fone No microfone aqui Toca bem alto, galera Quanto mais eu pressiono na cabeça Mais nítido fica Aí fica mais perto do osso Escuto bem melhor Mais perto do osso E mais perto do ouvido também Se ele fica mais solto Ele dá uma trabalhada O som escapa um pouco das laterais Dissipa mais ao redor Usando ele normal Tem uma nitidez Uma definição legal Mas dá uma impressão De embaixo da água Assim um pouco Pressiono ele Melhora bastante Não sei se eu posso configurar Pela haste dele Ele trabalhar Fazer assim com a haste E ele ficar um pouco mais pressionado Naturalmente É, funciona Eu pego a hastezinha Trabalho ela um pouco E fica mais pressionado Tô com volume Agora que tá em 100% Nossa, chegou Sinto vibrando Na lateral do rosto aqui Bom, 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 bom Bacana, galera Vou deixar na mesa Que você escuta No máximo É Dá pra escutar fácil Ó Tocando aí no ouvido de vocês Vem, mano O microfone Dá pra escutar tudo tranquilo Essa parte de grave Agudo Médios A diferenciação perde um pouco Quando aperto mais Ele marca mais Eu escuto mais o grave Essa questão de distância mesmo É, nessa proposta de escutar Música Conversar Tando no ambiente Junto, né Não tá com o ouvido tampado Eu acho que é um bom áudio É um bom volume Mas pra quem é amante De qualidade sonora E tudo mais Escutar grave E que entende muito mais disso Realmente não é o fone certo Pra isso, tá, galera? Tem que ter essa Essa noção O negócio realmente é pra Muito mais voltado pra Pra uso externo De atividade física E exercício Sei lá Caminhada Não é Não dá no meio da trilha É mais nessa pegada mesmo Ele fica bem firme na cabeça Cara, não me preocupo com isso aqui Cair mesmo Ele fica bem embaixo O gancho Fica bem no meio da orelha aqui Bem difícil aqui cair Fica bem preso mesmo Então realmente A proposta pra mim é bem clara Sobre o tempo de carregamento 15 minutos carregando Numa porta USB convencional Porta USB de computador De notebook 15 minutos de carga Te dá 120 minutos Ou seja, 2 horas de uso É um bom tempo também Isso tu deixa ele 100% de carregamento É, tu tem 10 horas de uso Que é um bom tempo também Duração boa de horas Precisa estar se preocupando muito Em carregar toda hora, né Gosto disso E o preço também não é muito Não é nada muito agressivo, né, galera Tem uma qualidade boa O toque aqui é um emborrachado É um material emborrachado É confortável de usar Acho bacana Pra quem se interessa Nesse tipo aqui de fone E gosta de não tá tampando a orelha aqui Acho que se enquadra muito bem Isso, tu curtiu? Tem o link aqui embaixo na descrição Clica aí, confere Aproveita essa condição especial Que tá nessa promoção de lançamento Aqui na minha cola aqui, ó R$ 144,00 Com frete grátis Aproximadamente Show de bola, galera E é isso aí, galera Esse aqui é o Hello for free light Espero muito que vocês tenham curtido É isso pro vídeo de hoje Obrigado pela força de sempre Grande abraço Até o próximo vídeo É isso aí, valeu Tchau 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 Tchau